Terra Pecuária, oferecimento, genética aditiva, Fazenda Camparino, Terra Brava Agropecuária, Fazenda Reata, Guadalupe Agropecuária, Fazenda Jacamin, Genética BR, Cindy Castilho, Vita Sal, Cindy Porangaba, Nelore Pintado PO, Hélio Correia de Assunção, Pecuária Brasil. Bem-vindos a mais uma edição do Terra Pecuária e, como sempre, repleto de reportagens especiais. Olha aí! Vamos conhecer o trabalho da genética aditiva com as raças girleiteiro e girolando? Tem bate-papo com Eduardo Pinheiro Campos Filho da Terra Brava Agropecuária, diretamente do Mato Grosso, um pouco da história da agropecuária cangaiã. A seleção, Cindy Reunidas Castilho, abriu suas porteiras para falar um pouco mais sobre o leite A2A2. E, para finalizar, tem Guardião da Camparino, reprodutor de destaque do criatório do seu José Humberto Vilela. Bem-vindos! O Terra Pecuária está no ar! E o nosso primeiro destino é Jardim, no interior do Mato Grosso do Sul, para conhecer o girleiteiro e girolando da genética aditiva. A reportagem é da Isa Borges. Eis a tranquilidade de fêmeas girleiteiro e girolando, que são tratadas como princesas, já que produzir leite, isso é um assunto sério, aqui na Fazenda Cabeceira do Prata, em Jardim, no Mato Grosso do Sul. Essa é uma das propriedades do grupo genética aditiva. Aqui são ordenhados 1.200 litros de leite por dia, ou seja, uma soma de 36 mil por mês. A história da genética aditiva com o gado leiteiro já tem aí mais de uma década. Flávio, como que foi que começou isso? Primeiro, um composto leiteiro, juntando aí as melhores características de algumas raças, né? O doutor Hélio, ele sempre gostava de ter animais de leite, uma leiteria montada em cada fazenda que ele tinha, né? E isso vinha com animais compostos, entre parte suíço, gir e holandês. E com o passar do tempo, ele viu que precisava aprimorar a raça de leite. De onde iniciou a criação de gir, multiplicando vacas compradas nos melhores criatórios que tinha no Brasil, como Calçolândia, como Fazenda Brasília, dentro de outras, né? Foi lá, pinçou animais produtivos com alto valor genético e famílias que produziam muito leite, né? E foi multiplicando esses animais. E chegou hoje nessa genética que a gente tem, que é de ponta, vamos dizer assim, né? A gente escolhe hoje as melhores matrizes para serem multiplicadas com o gado leiteiro. Vocês são reconhecidos em todo o Brasil pela pressão de seleção que vocês desenvolveram com o Nelore. Essa pressão de seleção vocês trouxeram para o gir e que características que vocês selecionaram ao longo aí de toda essa trajetória? A seleção do gir, ela é embasada muito como o Nelore, né? O que é a seleção do nosso gir? É baseada em números. Então, aqui a gente baseia em PTA leite, em PTA genômico, em produção de leite das vacas, das novilhas, né? E a parte não deixando, não esquecendo a reprodução, né? Que é muito importante. Por que eu falo que é muito importante? Uma vaca, para ela ser economicamente viável dentro de uma fazenda, ela tem que produzir leite. E ela só produz leite se ela parir. Então, ela tem que emprenhar. Tem que emprenhar jovem e tem que reconceber essa cria. Eu não posso esperar uma vaca terminar a lactação para poder emprenhar ela novamente, né? Eu não estou escolhendo uma vaca para ela ser uma doadora de oóstolo, ou seja, por gir, ou seja, por girolando. Ela que tem que se mostrar dentro do rebanho como uma vaca superior. Uma genética que eu vejo que é construída no manejo real. A gente, às vezes, é crítico daqueles sistemas que são muito engessados em sistemas de confinamento, de baia, que oferece, às vezes, uma suplementação extra que não é o normal, não é o real que a gente vê no Brasil como um todo. O bem-estar animal está em todos os detalhes, dos sombrites até a leiteria, um sistema que visa diminuir o estresse térmico. Ontem, nós estávamos discutindo estratégia dentro da genética aditiva de como melhorar a eficiência do sistema de resfriamento. Então, já foi montado um sistema em que tem de aspersão com gota grossa. Esse sistema, ele joga água na vaca em torno de um minuto de água e depois ventila em torno de quatro a cinco minutos. Esse mecanismo, a gente fala que é convecção. Então, ele está retirando o calor do corpo do animal e jogando para o ambiente. Então, ela vai resfriar a temperatura corporal desse animal. Isso ajuda a vaca a consumir mais alimento, a consumir toda a dieta que ela tem que consumir para produzir o leite que ela tem. Ajuda ela a ter mais eficiência, então, na produção e mais eficiência também na reprodução dela. A gente percebe a docilidade, o temperamento do rebanho, é uma característica do Nelore. E a gente vê também que é uma característica aqui também com o gado leiteiro. É uma coisa que vocês selecionam. Isso reflete totalmente lá dentro, lá no balde, né? Que a gente se fala, né? Além de produzirem melhor, ainda facilita muito o manejo. Com certeza, podemos expirar grandes feitos desse plantel. Só queria contar uma novidade. O Flávio e o Eduardo disponibilizaram para a gente. É o primeiro touro GIR. Nós estamos acostumados muito com os touros Nelores dentro da alta, né? Nós acabamos de firmar aí a primeira contratação do touro GIR. Então, mostrando que o rebanho GIR, também da genética letiva, está se destacando muito em termos de progênio, em termos de genética. Saímos do Mato Grosso do Sul para ir até Presidente Olegário, em Minas Gerais, onde a Terra Brava Agropecuária dá um show de como produzir Nelore. Roda o VT. 30 reprodutores em centrais de inseminação, que são referência em todo o Brasil, refletindo aí esse trabalho de 44 anos trabalhando o melhoramento genético de Nelore, Terra Brava Agropecuária. Eduardo, como que é para vocês ver a genética se espalhando, tantas pessoas com excelentes resultados comprando o sêmen de vocês? Para nós, isso já é um indicador do nosso trabalho, porque afinal de contas, produzir touros de central não é fácil. Exige muito da gente, muita dedicação, muito comprometimento, muito conhecimento. E às vezes não é só produzir também, é identificar que ele tem que vencer várias barreiras para poder entrar dentro de uma central. Ele tem que ter argumentos para conquistar os nossos clientes, para as pessoas irem lá e adquirirem aquele material genético e usarem nas suas fazendas. E todo ano a gente tem batido o nosso próprio recorde. A gente pega os relatórios ao final de cada ano nas centrais, e a gente faz uma reunião, a gente senta e a gente compila todos os dados, e fica nítido para a gente que estamos conseguindo avançar ano a ano. E são indivíduos com avaliação altíssima dentro dos programas, e biotipo muito moderno, muito funcional, ou seja, animais equilibrados. Exatamente, Isa. Os touros, eu costumo dizer que a gente constrói touros aqui dentro. Porque a gente não acredita fazer um super touro para uma determinada característica, e outras características, ele escorregar, vamos dizer assim. A gente aqui procura fazer animais de régua muito equilibrada. Então o animal tem que ser bom para a fertilidade, tem que ser bom para a habilidade materna, para ganho de peso, qualidade de carcaça, precocidade sexual, dentre outras características muito importantes que existem, tais como temperamento, enfim. Mas a essência do animal que representa a terra brava é o animal muito bom de biotipo, que traduz em eficiência a pasto, com a parte de avaliação genética, e ele ser muito forte em suas depths. E uma característica que a gente não abre mão dela aqui dentro é a fertilidade. Porque essa é a que paga a conta. Então, quando a gente escolhe um touro terra brava, esse touro terra brava, ele é praticamente um coringa. Porque ele não escolhe vaca. Ele pode ser usado de bica corrida. E falando aí de alguns nomes, a gente tem aí, por exemplo, o doutor da terra brava, uma referência em precocidade sexual. A gente tem aí mistério, a gente tem sertanejo, a gente tem os mais jovens, porã, por exemplo. Então, quais outros nomes que são uma excelente opção que levam esse nome terra brava? Aqui na terra brava, a gente tem dois genearcas aqui dentro, né? Que realmente é o sultão e o D-70. Que foram dois touros que a gente produziu e que deixaram uma marca muito forte aqui, né? Todos os dois representam a terra brava em todos os sentidos. E muito do que a gente tem hoje é devido a esse alicerce que o sultão e que o D-70 fez, né? Muita estrutura, biotipo, avaliações muito fortes. O próprio D-70 já foi líder do sumário do PMGZ. Você falou do doutor da terra brava. O sultão é o pai do doutor da terra brava, que até hoje é o animal mais precoce da raça Nellore. Emprenhou aos 12 meses de idade. Foi contratado aos 8 meses, né? Então, realmente, um animal muito fora da curva, o doutor da terra brava. Não só do ponto de vista de precocidade sexual, mas biotipo, avaliações, progênes. Se provou agora lá na Alta Genetics Concept Plus, o doutor da terra brava. Então, tá vendendo muito bem. A gente tá bem satisfeito. E claro que a tecnologia é fundamental na hora de identificar esses raçadores de exceção no mercado. A ultrassonografia de carcaça tem sido uma delas. Eu venho aqui desde o início, nessa década, todo o trabalho aqui foi feito por mim. E não só visualmente, mas através das informações de fenótipo e genótipos, através dos gráficos de tendência genética, nós observamos uma evolução significativa. Porque toda avaliação é feita seguindo a ciência, seguindo o protocolo. E aqui hoje nós estamos avaliando machos, netos de touros identificados aqui. Então, já é a terceira geração de animais identificados através do ultrasson. O que dá segurança para a seleção e para a comercialização dessa genética Nelore terra brava. Hoje, o material de ponta que a gente tem, né, são os touros mais jovens. Tem o sertanejo, tem o 1400 da terra brava. Agora, da letra P, o porto e o porã. E a gente não para, né? E acompanhamos hoje um pouco também da avaliação da aval, avaliação de carcaça. Já ali, fazendo alguma seleção preliminar ali. Então, estamos com uma perspectiva muito boa para esse ano. Em relação aos novos touros que vão entrar em central. E também, na venda de sêmenos que já estão em central, né? O mistério da terra brava é um outro touro que está explodindo aí nas vendas com a produção extraordinária. O Yuri estava elogiando ele, a parte de carcaça das progênes dele hoje. Uma área de odilomba, um acabamento absurdo. E estamos firmes aí na construção e na identificação de novos jovens touros de central para representar a terra brava e disseminar a nossa genética nos quatro cantos aí do Brasil. Intervalinho comercial, jogo rápido. Não sai daí, já já eu volto com mais Terra Pecuária, o melhor do campo na sua TV. Não sai daí, já eu volto com mais Terra Pecuária. Não sai daí, já eu volto com mais Terra Pecuária. Fazenda Jacabin, o caminho para alta produtividade. Fazenda Reata, pecuária seletiva. Você está assistindo Terra Pecuária, o melhor do campo na sua TV. Esse é Helinho Correia e seu sucessor Marcelo Correia, representando aqui o Nelore Pintado P.O. Hélio Correia de Assunção. E para abrir o segundo bloco, vamos até a agropecuária Cangaiã, no Mato Grosso, criatório que tem se destacado pela produção de animais modernos de excelente biotipo. Reportagem de Itaêna, no Ara. Nós estamos em um criatório que pratica uma pecuária consciente, levando até o mercado touros provados a campo. Aqui do meu lado, nós vamos bater um papo com o Olímpio, que tem uma história com a pecuária, que é uma verdadeira escola, né, Olímpio? Conta para a gente o começo disso tudo, seu envolvimento com o agro no geral. Na verdade, a gente vem de uma família que já faz parte do agro desde a infância. Eu já nasci no meio e a gente teve o privilégio de acompanhar o papai durante todo o trabalho dele e acabou passando por osmose os filhos dando seguimento ao trabalho. Eu sei o quanto a gente passou, a dificuldade que foi para chegar onde nós chegamos. A gente estudou muito, andou muito, tomou muita pancada, mas é um aprendizado. Eu acho que cada vez que a gente se equivocava, a gente aprendia uma maneira de não fazer. E a cada experiência foi surgindo um legado progressista e eficiente. O Olímpio não mediu ações para desenvolver seu ideal dentro da pecuária. Sua percepção aguçada e iniciativa o tornaram o primeiro criador do Brasil a fazer a prova de ganho em peso a pasto pela ABCZ. A gente queria um animal que fosse realmente diferenciado comendo capim. E eu vinha relutando, eu e mais alguns criadores, alguns técnicos, para que a ABCZ criasse uma metodologia que pudéssemos provar os animais a pasto. E foi que um dia o Josaquian me ligou e falou olha, a gente acabou de oficializar pelo Ministério a prova a pasto. Falei, então cadastra a minha. E a gente teve o privilégio, mesmo sem saber, de termos feito a primeira prova de ganho em peso a pasto do Brasil, na ABCZ e aqui na Cangainha. Apesar de estar sempre atento à tecnologia, o criador observa. Eu acho que a ferramenta principal ainda é o olho. Você pode usar da técnica como uma tomada de decisão, mais uma tomada de decisão, mas o final é o seu olho. O que mudou de quando você produzia touros, só para você? Tá, é o seguinte, quando você faz para você, se permite errar mais. Quando você faz pensão de atender um mercado, você tem um compromisso de errar menos. E a gente não pode, não é por ser pretencioso, a gente não pode frustrar os nossos clientes. Tanto que ainda hoje, qualquer animal nosso que sai da fazenda, mesmo com todas as preocupações que a gente tem, que não responde à expectativa, a gente substitui por outro. Uma história com o agro que está na genética da família. A continuidade é natural. Os quatro filhos de Olímpio são presentes nos negócios. A Cauã é um dos responsáveis pela agricultura e revela que, independente do segmento ser outro, admira e se inspira na forma como o pai conduz as coisas. A questão do empenho, na lida com o funcionário, com pessoas, né? E esse encorajamento, não, vamos fazer, eu estou dentro, pode mexer, isso aí traz para a gente muita segurança, né? Se você estopar, a gente luta junto. Então, eu acredito que, dessa forma, que existe uma sucessão mais saudável, né? Independente da atividade. A gente agradece você ter aberto sua casa, sua história, que escutamos falar que você é muito exigente para receber as pessoas aqui, e a gente foi muito bem recebido. Então, muito obrigada. Não, não é isso. A gente, na verdade, é o seguinte, eu acredito muito na lei de retorno. Então, eu acho que se você se sentindo confortável, porque vocês são pessoas que fazem o bem. Muito obrigado por vocês terem vindo. E que tal falar de um leite que leva mais qualidade de vida a quem tem alergia à proteína do leite? Não está entendendo? Calma, que na reportagem de Itaíno Noara, você vai entender melhor os benefícios do leite A2A2, diretamente do berço do CIND, a fazenda Tabajú. Olha só. A habilidade em terminação de carcaça, com rendimento chegando próximo aos 60%, nós já conhecemos. Mas a marca CIND Castilho vai além. A raça CIND é reconhecida pela produção leiteira. E a fazenda Tabajú vem desenvolvendo um trabalho de excelência nesse segmento. Saudáudio, conta um pouquinho para a gente sobre esse leite A2A2. Eu já vou, antes de você contar, eu vou antecipar que eu, particularmente, não tomo leite já há bastante tempo, há mais de 5 anos, porque ele me causa algum tipo de alergia. Dizem que esse leite A2, ele não causa alergia diferente de todos os outros, inclusive de soja. Isso é verdade? Olha, é verdade. O doutor Juliano, TELES é um médico que ele tem indicado as pessoas que têm alergia a tomar o leite A2A2. Ele é um médico gastro de Tatuí e ele que vem orientando para o pessoal tomar esse leite. E todos que tomaram esse leite, que tinham problema de alergia, como você tem, todos melhoraram. Eu gostaria até de fazer um desafio, pedir para você tomar depois que a gente fizer as ordens, um leite A2. Por quê? O leite A2 realmente é uma proteína do leite, que ela é beta-caseína A2A2. A2 é um leite que, para quem tem algum tipo de alergia, ele não tem, assim, manifestada alergia. Vou experimentar e vou contar para vocês, vou prestar um depoimento depois, falando se eu passei mal, se não passei, se deu tudo certo. Outra coisa, saudade, você falou da do Sindolando. Qual é a proposta do Sindolando que vocês têm desenvolvido aqui? A proposta do Sindolando é uma proposta para o mercado de leite, a pecuária leiteira ter uma opção a mais de um produto, de uma raça, que vai atender as necessidades do pequeno e do médio produtor, porque o leite tirado no Brasil é um leite de subsistência em 80% da população, dos produtores. Então, é um leite de 50 a 300 quilos de leite. E o Sindolando é uma opção a mais, não quer dizer que ele é melhor, ele é uma opção. Do quê? Vai se enquadrar, é uma vaca menor, elas têm demonstrado no controle oficial da BCZ, no capim, que está numa média excelente de 12 a 14 quilos, pariram com 26 meses, já enxertaram, estão dando leite, levei na Exposebu pela primeira vez no torneio leiteiro, as nuvilhas com 28 meses, comendo 25 quilos entre silha e ração, a grande campeã produziu 40 quilos, a outra 32 quilos. Então, é uma opção para o mercado, só que a gente vai regularizar e regulamentar o registro do Sindolando futuramente, por enquanto ainda não é considerado raça, mas já está sendo comunicado na BCZ. Sobre como encontrar esse leite tão especial, a Daudio esclarece. A gente fez um evento em Novo Horizonte no dia 17 de agosto de 2017, onde nós reunimos a pesquisa médica, o doutor Juliano, o doutor Aníbal, e também o governo do estado de São Paulo, através da Secretaria da Agricultura, onde fizemos o evento para poder discutir, para poder falar sobre o leite A2, para as pessoas tomarem conhecimento do leite A2. E eu fico feliz que faz um ano e já foi regulamentado e já está colocando o leite A2 embalado. Então, isso é uma vitória para o mercado do leite, para quem tem alergia, e é uma satisfação imensa para mim, porque eu apenas uni as pessoas para um bem coletivo, para um bem de todos. Então, agora, vamos lá, tirar o leite, vou beber esse leite. E o sabor? O sabor é o mesmo? Olha, por incrível que pareça, o leite do Cindy, ele é um leite branco e ele é adocicado. E você vai poder testar. Se você quiser, você toma ele puro e depois com café e com toddy. Você testa do jeito que você quiser. Eu confesso que eu estou ansiosa, porque eu adoro o leite e é ruim você gostar de uma coisa, eu não poder, né? Então, agora, quem sabe, eu descobri o leite que eu posso. Eu vou pedir a Deus que para você o leite vai ser saudável também, não vai te causar nada. É verdade. E outra coisa, nessa reportagem, já montei num touro, foi uma experiência diferente e outra experiência diferente, é que eu vou pedir para eu mesma ordenhar essa vaca. Posso? Pode, pode ordenhar. Talvez é um pouquinho mais difícil, como você nunca ordenhou, mas o Edivan vai te ensinar. O Edivan, ele tem paciência e ele vai te ensinar. Eu também não sabia, ele me ensinou a ordenhar a vaca. Vem, vem, vem me ajudar, então. Vamos lá. Ai, gente. Ia apertar? Olha a experiência de quem sabe, né? Ó, de vocês está com café, o meu está puro. Depois eu vou experimentar. Deixa eu experimentar esse aqui primeiro. Vamos lá. Saúde a todos. É mais adocicado mesmo, e é bom. Gostou? Muito bom, uma delícia. Já tinha experimentado? O adoe, adoe direto, assim, direto da fonte, não. Muito bom, muito bom mesmo. Troca comigo, deixa eu experimentar esse? Bom demais. Bom demais. Posso levar? Pode levar. Você vai levar. Vai levar. Você tem que tomar esse copo inteiro para ver se você vai ficar bom. Depois a gente... No próximo programa, eu vou contar para vocês o que aconteceu. Bom, dois anos que você não toma leite? Mais de seis. Impossível não perceber a complexidade da raça e o trabalho dedicado, inteligente e visionário da Síndia Castilho. E antes de finalizar, dar aquele tchau, conheça o touro de central Guardião Camparino, que está na bateria da Alta Genéticas. Guardião Camparino. Filho de Rendife, na grande doadora Toalha do JHV, Guardião tem consistência genética. Seu posterior é bem preenchido por musculatura e possui peças bem cumpridas, que é refletida na sua avaliação genética ao ser destaque para as características de peso nas diferentes idades e área de olho de lombo. Portanto, alto desempenho e rendimento de carcaça. Sem dúvida nenhuma, esse reprodutor deixará na sua propriedade filhos ganhadores de peso e que vão dar bastante rendimento no gancho. Portanto, maior lucratividade para envernista e confinador. Se você está interessado em adquirir o sistema do Guardião Camparino, entre em contato com um dos nossos representantes ou diretamente da nossa central. Valeu! E chegamos ao fim de mais uma edição. Muito obrigada pela audiência e companhia de sempre. te vejo no próximo programa, ok? Beijo grande, tchau, tchau! Terra Pecuária Oferecimento Genética Aditiva Fazenda Camparino Terra Brava Agropecuária Fazenda Reata Guadalupe Agropecuária Fazenda Jacamin Genética BR Cinde Castilho Vita Sal Cinde Porangaba Nelore Pintado PO Hélio Correia de Assunção Pecuária Brasil Tchau, tchau! Tchau, tchau! Música